Olá, muchachos, muchachas! Como estão? Buenos dias! Espero que estejam bem. Estou com saudade de vocês. Então, hoje nós iremos aí falar na nossa aula sobre adverbios de quantidade, né? Adverbios de quantidade, adverbios de intensidade, tá ok? Então, nós veremos aí o conceito, o uso de los adverbios de quantidade, chamando a atenção aí para o uso de muy e mucho, tá bom? E também uma atividadezinha já para treinar o que vocês puderam aprender. Então, ó, los adverbios são palavras invariáveis, ou seja, tanto para um masculino, feminino, singular ou plural, será escrita da mesma forma, cuja função é complementar ou modificar o significado de um verbo, um adjetivo ou outro adverbio, ou até mesmo uma oração completa. Então, se eu coloco lá na prova, marque a opção em que indica a função dos adverbios nas frases. Aí você vai marcar justamente aqui, está falando em que o adverbo, ele tem a função de complementar ou modificar o significado de um verbo, de um adjetivo, de outro adverbo ou de uma oração inteira, uma oração completa, tá certo? Então, lembre-se sempre disso. Então, ó, os adverbios, eles podem ser de afirmação, intensidade, dúvida, lugar, modo, negação, ordem e tempo. Só que hoje, aqui na nossa aula, nós iremos falar aí sobre os adverbios de quantidade, que são os adverbios de intensidade, tá bom? Então, nós temos o exemplo, trabalha mucho. A palavra mucho, ela está relacionada aí ao verbo trabajar, onde ele está modificando esse verbo, adicionando a ele um sentido de intensidade. Quando eu digo simplesmente, yo trabajo, eu estou dizendo eu trabalho. Esse trabalho pode ser muito, pode ser pouco, pode ser médio, ok? Agora, quando eu digo, yo trabajo mucho, eu estou dizendo que eu trabalho muito, eu estou intensificando a ação do verbo, né? Eu estou intensificando, modificando aí o sentido da palavra, no caso do verbo, tá certo? Então, a frase de exemplo não só expressa que o sujeito tem trabalho, que simplesmente trabalha, mas que ele tem muito trabalho, que foi o que eu expliquei aí pra vocês. Então, aí, o porquê de os adverbios modificarem os sentidos de adverbios, adjetivos, verbos e também de uma oração completa, tá bom? Ele vai estar modificando aí o sentido dessas palavras. Vejamos mais à frente. Nós temos aí uma tabela com os adverbios de quantidade. Nós temos o adverbio, a tradução e o exemplo. Então, ademais, é um adverbio de quantidade, que é de intensidade. Ele significa, além disso, eu tenho um exemplo. Não vou ao estádio porque estou cansada. E, ademais, não me gusta o futebol. Então, não vou ao estádio porque estou cansada. Além disso, não gosto de futebol. Lembrando aí de diferenciar o mas acentuado, que é um adverbio, e o mas, sem acento, que significa mas, né? Que é uma conjunção adversativa, ok? Então, mas acentuado, que é o adverbio. Mas, sou mais alto que meu padre. Menos, que é menos. Habla menos e as, mas. Mas, mucho, que é muy, te quiero mucho. Muy, que também é muito. Ella está muy triste. Esse uso de muy, mucho, nós veremos daqui a pouco, tá bom? Diferenciar quando usa um ou o outro. Poco, que é pouco. Eninho, como é pouco. Tan, tão. Por que que eres um coche tão grande? E tanto, que significa tanto, e de orado tanto, ok? Então, aí vocês irão lembrar, aprender aí quais são os adverbios de quantidade, de intensidade, porque eu posso dar alternativas e pedir para que você marque a alternativa em que há um adverbio de quantidade ou marcar a alternativa em que não há um adverbio de quantidade. Então, você conhecendo esses adverbios, você saberá identificar a que tem ou a que não tem adverbio de quantidade, tá bom? Os adverbios de quantidade ou de intensidade são utilizados para indicar a intensidade em que algo acontece. Então, como visto aí, eles intensificam as coisas como elas acontecem. Então, nós temos aí, ao lado, a lista dos adverbios de quantidade. E aqui nós temos algumas locuções adverbiais. O que são locuções adverbiais? São duas ou mais palavras que têm a função de uma. Ou seja, duas ou mais palavras que têm a função de uma só que é um adverbo, no caso aqui de quantidade. Por exemplo, nem mais nem menos, nós temos quatro palavrinhas que têm o sentido que é uma locução adverbial de intensidade ou quantidade. Significa nem mais nem menos. Mais ou menos, mais ou menos, al menos, ao menos, muito pouco, muito mais, muito mais, tanto, solo, apenas, ok? Então, essas aí são as locuções adverbiais de intensidade, de quantidade. Mais amor, por favor. Então, mais amor, por favor, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Para mim, o que está mal é que uns poucos têm muito, muitos têm pouco e alguns não têm nada. Se esses alguns que não têm nada tiveram algo de o pouco que têm os muitos, que têm pouco. E se os muitos que têm pouco tiveram um pouco de o muito que têm os poucos, que têm muito, haveria menos líos. Então, aí, os personagens, né, eles fizeram uso intensificado das palavras que são os adverbios de quantidade. Nós temos poucos, muitos, muitos, né, alguns, nós temos aí também pouco, novamente, muito. Então, aí, eles fizeram uso dos nossos adverbios de quantidade, fazendo aí um joguinho com palavras que nos deixam um pouquinho belelé da cuca, ok? Então, abaixo, as estrelas brilham tanto, muito linda a tua casa, tens que estudar muito para a prova. Por que eles falam tão rápido? Hace pouco tempo que visitou a sua abuela. O hospital está bastante longe de aqui. Então, aí, os nossos exemplos com os nossos adverbios de quantidade, ok? Ou intensidade. Agora, nós veremos aí, aprenderemos a diferenciar quando o uso do muy e mucho, tá certo? Aí, nós temos a professora Gigi, aqui ao lado, né? Gigi aí, vai explicar para vocês quando nós usaremos muy e quando nós usaremos mucho, tá bom? Então, vejam. Mucho, mucha, muchos, muchas. Vocês já podem observar aí que a palavra mucho, ela é variável. Ela vai variar para concordar com o substantivo em gênero e número, tá certo? E muy é invariável. Então, vai ser muy tanto para o singular como para o plural, feminino, masculino. Os dois significam muito, que são o quê? Um adverbo de quantidade. Então, aí, o uso de muy e mucho, muy. Quando nós devemos utilizar muy antes de adjetivos ou adverbios? Então, nós só poderemos utilizar a palavra muy para intensificar adjetivos ou adverbios. Por exemplo, Guilherme es muy alto. Então, eu estou dizendo o quê? Que Guilherme é muito alto. A palavra alto, aí, é um adjetivo. Então, eu vou utilizar muy. Ana Luísa viaja muy tarde. Então, muito tarde. Tarde é um adverbo. Então, eu vou utilizar muy. El toro es muy fuerte. Então, fuerte, adjetivo. Eu utilizo muy. San Duerme muy temprano. Temprano é um adverbo, que significa cedo. Então, eu vou utilizar muy. Então, se eu colocasse essas frases e, ao invés de eu colocar o muy, eu colocasse um tracinho pedindo para você responder com muy ou mucho, você iria observar a palavrinha que vem depois para saber se é adjetivo, adverbio ou outra classificação que nós iremos ver aí. Se fosse adjetivo ou adverbio, você iria utilizar muy, tá bom? Então, novamente, eu utilizo muy diante de palavras que sejam adjetivos ou adverbios, tá ok? E quando é que eu utilizo mucho? Lembrando aí que mucho, ele é variável. Quando eu estou me referindo a verbos ou substantivos. Então, mucho, ele vai anteceder substantivos. Por isso que ele é variável em gênero e número. E ele pode vir antes ou depois de verbos. Observem, ele só virá antes de substantivo. Ele não vem depois. E ele poderá vir antes ou depois dos verbos. Então, mucho vai estar aí se referindo a quem? A verbos e substantivos. Pedro come mucho. O que é que Pedro faz muito? Ele come. João Pedro tiene mucho dinero. O que é que João Pedro tem muito? Muito dinheiro. Então, aí, dinheiro, substantivo. Então, mucho, muito, vai estar relacionado ao substantivo. Hay que trabajar mucho para cambiar essa tradición. O que ele tem que fazer muito? Trabajar. Então, mucho, aí, está concordando com o verbo trabajar. Aliás, ele está modificando aí o verbo trabajar. José escribió muchas cartas para su nobia. O que foi que ele escreveu muito? Muitas o quê? Cartas. Então, cartas aí, substantivo. Então, eu vou utilizar quem? Muchas. Muchas está modificando aí o substantivo. Cartas, que está no feminino plural. Por isso, muchas também, feminino plural. Tá certo? Então, muy, utilizado antes de adjetivos e adverbios. Mucho, vai se referir a verbos e substantivo. Lembrando que quando ele concorda com, aliás, quando ele vai modificar o substantivo, ele vai concordar em gênero e número com ele. Tá certo? Nós temos aqui agora algumas exceções. Então, nós temos algumas exceções com adjetivos e adverbios. Por exemplo, nós utilizamos mucho antes de quatro adverbios, que são antes, después, más e menos. Então, se você tem lá a frase e você na frente tem alguma dessas quatro palavrinhas, que são antes, después, más e menos, você já sabendo que é adverbio, mas que é exceção, vai utilizar mucho e não muy. Tá certo? Então, Juan ha venido mucho antes que Pedro e eso que vive mucho más de erros que él. Então, vejam aí que nós temos as palavras antes e más. Independente de elas serem adverbios, mas nós sabemos que são exceções, por isso eu utilizo mucho. Tá bom? E antes de quatro adjetivos que são mejor, peor, menor e maior. Então, sabendo também que são adjetivos, mas que são exceções, nós utilizamos mucho. Hoy me siento mucho mejor. Mi hermana es mucho menor que yo. Ok? Então, se tiver alguma dessas quatro adverbios ou quatro adjetivos aqui, lembrem-se que são exceções. Então, ao invés de muy, eu utilizarei mucho. Tá bom? Lembra aí, meu povo, aprenda aí direitinho. Tá certo? Então, nós temos aqui, ó. Lo hi, lo, matividade, né? Los hijos de mi vecina son muy, tanto o mucho listos. Listos aí é um adjetivo, que são prontos, né? Estão preparados. Então, se é adjetivo, eu vou utilizar quem? Muy, tanto ou mucho. No caso aí de muy, mucho eu vou utilizar muy. Muy, tanto, eu vou utilizar também muy, né? Que eu vou dizer que os filhos de minha vecina são muitos, são muito prontos, preparados. Me lo repite. Tan, tanto ou nada que lo se de memoria. Então, você vai pelo sentido da frase, né? Me lo repite, tan, que lo se de memoria. Me lo repite, tanto, que lo se de memoria. Ou me lo repito, nada, que lo se de memoria. No caso aí, nós utilizamos tanto, ok? Você vai pelo contextozinho, para o que fica, o que cai bem aí, lembrando da tradução, do adverbio, né? Em esta cidade, muy nunca dueve, case nunca dueve, ou nada nunca dueve. Nesta cidade, muito nunca chove, quase nunca chove, ou nada nunca chove. Neste contexto aí, nós utilizamos o adverbio, case. Então, case nunca dueve, quase nunca chove. Me parece que tienes que descansar. No debes trabajar tanto, tan ou muy. No caso aí, nós utilizaremos quem? Tanto, no debes trabajar tanto. Siempre viajamos en tren porque cuesta algo, menos ou muy. No caso aí, nós iremos utilizar menos, tá certo? Aí você poderia ter, mas também pode dizer que custa muito. Só que o cuesta aí, ele não é adjetivo, ele não é adverbio. E nós não utilizaremos muy. Então, por isso, nós iremos utilizar menos, tá certo? Bueno. Aqui, nós temos a resolução da atividade que eu deixei para vocês no caderno de atividades. As questões estão aí na página 31 e 32, ok? Nós tivemos um texto anterior e depois as questõezinhas aí. Eu vou pegar aqui o livro para a gente ir vendo a pergunta. Então, na letra A, nós temos... A que tipo de lector está dirigido, principalmente, o texto? Nós tínhamos as opções... O correto aí seria o quê? A todos. Na letra B tem... É um texto oficial? Justifica a resposta. Então, é um texto oficial, o texto que vocês leram? Para quem colocou sim, correto. E a resposta, para justificar nós temos... Pois foi publicado por a Unicef, o sector das Nações Unidas dedicado à infância e adolescência, ok? Então, a letra B, isto. A expressão, em efecto, que aparece no terceiro párrafo, significa... Sin efecto, com efecto ou efectivamente? Que marcou aí, efectivamente? Correto. Letra D, os autores têm dois testes principais sobre o tema abordado, indica quais são, transcribendo o párrafo que as contém. Então, aí, o párrafo que corresponde, que indica aí, seria... O certo é que, neste novo ciclo, existe e há um consenso em grande parte do mundo em torno a que a participação de individuos e comunidades em os temas que lhes afetam é clave para o desenvolvimento humano. E, nulo isso, a participação dos cidadãos e cidadãs é necessária para a construção e fortalecimento da democracia. Na letra E. Em o texto, intitulado, Hombre, Animal, Político, do início do capítulo do seu livro, há alguns princípios aristotélicos acerca da política e de temas a eles associados. Agora, identifica, em o texto, que acabaste de ler ideias que têm relação com os principais que planteou esse pensado greco e escrevê-los. Então, nós tínhamos... Em o texto, se plantea o mesmo princípio de cidadania que defende Aristóteles, pois se destaca a importância da participação dos jovens em vida e em os assuntos da sociedade para a construção e o fortalecimento da democracia. Ok? Em o texto, em o texto, aliás, segundo o que leíste no projeto de Unicef, é correto afirmar. A alternativa correta seria, o texto defende principalmente que os adolescentes devem participar da vida em sociedade e que se os devem ouvir e considerar para que aprendam a enjecer a cidadania de forma plena. Ok? E a letra G é pessoal aí, vocês respondam de acordo com o que vocês pensam, acham. Tá certo? Então, minha gente, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí os adverbios de quantidade, o uso de mu e mucho. Se tiver alguma dúvida, por favor, me procurem. Eu estou à disposição de vocês. Não fiquem com a dúvida, porque vocês poderão se prejudicar com isso. Tá certo? Então, me procurem que eu estou à disposição. Lembrando aí que vocês deverão aprender quais são os adverbios de quantidade, né? E a tradução também para saber o contexto da frase, empregar corretamente. Saber quando usar mu e mucho, tá bom? Então, lembrando também que os adverbios, eles são utilizados o quê? Para modificar os adjetivos, verbos, adverbios ou uma oração completa, tá certo? Lembrem-se disso também, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que vocês poderão observar que nós terminamos aí a nossa unidade 4. Então, esse conteúdo não está nela, mas é de grande importância nós sabermos e conhecermos os adverbios de quantidade, assim como os demais. E também saber quando utilizar mu e mucho. Por isso que eu trouxe isso aí para vocês, tá bom? E também será cobrado em nossa avaliação, tá certo? Então, gracias, besos en tu corazón. Hasta luego.